Nós estamos na rua Florianópolis, no Jardim Cidade Nova, em Maringá, onde durante a noite, marginais agiram. Era por volta das 21 horas, quando bandidos adentraram a esta residência. Aqui estava a dona da casa, sua filha, um filho e dois amigos na parte do fundo. E os bandidos entraram, portanto, renderam a mulher que estava no quarto com a menina e pediam por joia e também dinheiro. Ficaram num tempo rápido aqui dentro, mas tempo suficiente para aterrorizar a família. Pegaram televisores, alguns aparelhos eletro-eletrônicos e como não tinham uma condução para levar os objetos, pegaram o veículo da família, esse Peugeot, para sair aqui, bateram com o carro no portão. Houve um estrago no carro, inclusive, e também aqui no portão. E eles foram embora levando o veículo e também todos os objetos roubados na residência. Avisaram a proprietária que utilizariam apenas o carro para levar os objetos e dentro, em breve, ela encontraria o carro e foi isso que aconteceu. Mas quem tem mais informações e detalhes da ação é a proprietária, que não quis se identificar, mas contou para a gente como foi esta ação. Pediram joias e dinheiro. E vocês não tinham joia e dinheiro? Eu não tinha joia e dinheiro. Eles ficaram mexendo na casa e aí foram pegando o que conseguiram. Televisão, celular, foi pedindo celular, pedindo dinheiro o tempo todo. Pelo que foi observado, chegaram a pé, mas largaram um capacete. Foi para encontrar isso? Sim, deixou perto, próximo à janela onde eles entraram. E aí pediram se o carro tinha seguro, que ia levar o carro, porque eu pedi para que não levasse, disseram que ia levar e que daqui a pouco ia encontrar o carro, que não era para mim me preocupar. E de fato foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Renderam meu filho com dois amigos lá no fundo da casa, na edícula, e eu e minha filha no quarto. O carro, pelo descrito, foi abandonado lá, né? E tiraram os objetos do furto e largaram o carro. Um susto muito grande. Muito grande. É a primeira vez que assaltam vocês? A mão armada, sim. Agora a invasão na casa, quando a casa está vazia, não. Já teve outras vezes. Graças a Deus, com a gente não aconteceu nada, né? Deus guardou realmente, assim, os objetos. A gente lamenta, mas isso é recuperável, né? E com a gente não aconteceu nada, então a gente já é muito grata por isso, né? Tá certão? Ela não quer aparecer e tem razão, porque o susto que levou a represária feita por parte dos bandidos acaba causando um trauma psicológico muito grande. O carro foi recuperado próximo ao Jardim Batel, está aqui na garagem de novo, teve algumas avarias, eles contrataram a pessoa para reformar aqui o portão, porque teve esse estrago, mas dos males, o menor. Vidas preservadas, parte do que foi levado foi recuperado, que é o veículo que a família precisa para o trabalho, para usar no dia a dia. E são os bandidos agindo em Maringá e apavorando, aterrorizando as famílias maringaenses. Eu sou Ailton Machado e trabalhei com as imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia. Dá para ver a gente, e joinha com o Rodrudex. Dá para ver. Legenda Adriana Zanotto